E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui trazendo para vocês um vídeo sobre o Moto G6 Plus que recebeu um patch de segurança, tá certo? Android sempre aqui trazendo mais um vídeo para vocês, então já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e vamos lá mostrar para vocês o G6 Plus recebendo o patch de segurança de júnior, tá pessoal? Então tá aí pessoal, se você tem o Moto G6 Plus ZT, obviamente, vocês vão estar aí recebendo esta atualização desse mês de junho, tá pessoal? Vocês podem ver se está falando aqui em segundo plano, tá? E tá aqui ó, correção de segurança do Android até 1º de julho de 2019, finalmente o Moto G6 Plus recebeu a atualização Mas não sei se ele tem um gesto, tá pessoal? Porque o Play já recebeu com o gesto direitinho Se ele não tiver ainda, eu creio que o Plus ainda vai receber e o normal também não tem o gesto, também creio que vai estar recebendo também E eu não sei se o Plus também tem um bem-estar digital, mas deve ter sim, tá pessoal? Então se você tem o Moto G6 Plus, é só vocês em configurações, tá pessoal? Vou ensinar vocês aqui agora, vem configurar, você vai vir aqui em sistema, avançado e atualização do sistema E vai estar chegando uma atualização para vocês aí, vocês vão estar fazendo o processo de instalação em segundo plano, tá? Então é sempre bom você ter uma porcentagem boas aí, 30% aí, porque a Motorola, ela instala aí em segundo plano Que isso ajuda bastante aí, para não estar brincando os aparelhos aí Depois é só reiniciar para estar aplicando a nova performance aí, tá pessoal? Bom, esse foi o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal Deixa aqui embaixo, aqui nos comentários, se o seu G6 Plus recebeu essa atualização Se o seu for vinculado, vinculado significa que você comprou o telefone na loja da Vivo, claro, ou eu tinha Demora um pouquinho para estar chegando a atualização, mas vai estar chegando, tá pessoal? Então é isso aí galera, um grande abraço, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON